Olá, confira os destaques do Jornal Notícias de Caxias, segunda edição, para esta quarta-feira, 28 de março. Detentos da UPR de Caxias se preparam para a saída temporária de Páscoa. Os presos de bom comportamento, que estejam em regime semiaberto e que tenham cumprido pelo menos um sexto da pena. A proximidade do feriado gera movimento intenso nas agências bancárias e lotéricas da cidade. Não tem dinheiro, essa loteria não tem. Caxienses aproveitam para fazer as compras dos itens da Semana Santa. Como vai ser fechado o fim de semana, a gente aproveita para comprar. Será realizada hoje mais uma edição da procissão do Fogaréu. Vendam tudo o que tem e distribuam aos cobres. É daqui a pouco, no NC2.